PEDRO CASSINI Como é que tá, o funcionamento Beleza galera Vou começar aqui pelo sistema sem fio Que a gente usa Dois UR4D Que é o Dual Band da Shuri A gente usa dois pra guitarra E dois pra violão Eu uso os transmissores separados Pra caso eu tenha algum problema Com um deles eu consigo resolver Enquanto o outro tá funcionando Perfeitamente Dele eu mando Vem aqui atrás Eu faço as ligações São os pets Eu mando Dele pro pet debaixo do rack Que vai lá na pedaleira E volta pro camper Ele volta direto pro camper Aí aqui Esse camper é oficial Esse aqui a gente usa de backup E eu que controlo tudo aqui pra ele Então Seis meses atrás o Zola me procurou Pra saber sobre o tal Do camper Que eu era o maluco Que tava usando esse no pedaço Que tava gostando e tal Falei, cara, eu quero apresentar isso pro Matulio Aí ele já viu o lugar Mas não é onde estou Vamos no estúdio E agora Seis meses depois Já na estrada A gente tá aqui pra mostrar O resultado disso Como é que tá Pros e contras O que que mudou O que foi de bom O que foi de ruim Pra vocês saberem aí Terem mais um contato com o camper O camper é um aparelho assim Sensacional, velho Até hoje eu não entendi muito bem O que que acontece lá dentro não Eu sei, velho Que ele resolveu muitos problemas Que a gente tinha De variação de timbre De vazamento de microfone Um dos problemas mais bem resolvidos dele É o problema de AC De energia Ele tem um sistema de chaveamento De terra Você consegue combinar as chaves E você elimina qualquer ruído Que tenha de eletricidade suja e tal Eu nunca tive problema em seis meses Era um problema que eu tinha muito Outra coisa é o timbre Que ele é muito fiel todos os dias Ele segue o mesmo padrão Ele... Variação de timbre ele não tem nenhuma E ele trabalha com as clonagens Mas a gente faz algumas clonagens Algumas a gente importa Compra Às vezes eu troco com algumas pessoas Que tem o camper também E o mais fantástico dele É essa segurança que ele dá De estar com o mesmo som todo dia Não importa se você está dentro de um ginásio Se você está dentro de um salão de festa Se você está numa boate pequena O som dele Ele sempre manda Eu mando ele XLR direto O programa de TV Ele resolve todos os problemas Que a gente tinha Porque o amplificador volvulado Todo mundo sabe Você tem que usar ele com a válvula O power dele muito forte Então acaba que atrapalha um todo Atrapalha o estúdio Às vezes até no palco mesmo atrapalhava Eu quando usava eu fiz umas tapadeiras Mas com o camper não tem esse problema E a qualidade de som é algo sensacional Eu sempre tive meio que aversão A esses componentes eletrônicos assim De guitarra Esses hacks e tal Mas esse me surpreendeu bastante O primeiro contato que eu tive Eu vi o Torquato Mariano usar E depois eu tive o contato de perto Que foi o Cassino Que eu tive a oportunidade de testar Ele mostrou pra gente E depois que eu coloquei a mão nele Que eu vi mesmo de tudo que ele é capaz E ele cada dia me surpreende mais Não só a mim, mas todo mundo que usa ele Em relação aos Profiles você tá usando Profiles que o MacTune copiou do estúdio Ou você comprou de algum site Ou você troca Às vezes eu troco A maioria dos Profiles que tem aqui Eu troquei ou comprei Alguns tem dois Profiles só que a gente usa no show Que a gente fez Que a gente fez questão de fazer Aí eu uso, a maioria é do Michael Breach Que é um cara da internet É um dos mais fortes que tem 8 Profiles A gente vai colocar o site aí embaixo E aqui eu tenho de tudo né O fantástico do Camper É também que você pode usar vários cabeçotes clonados E tem uma variedade de sonoridades fantásticas Se você grava no estúdio Você pode ter o seu som de estúdio ao vivo Com vários amplificadores E tudo com uma qualidade assim, excepcional Uma pergunta que eu recebo muito É sobre as modulações e efeitos do Camper Às vezes os vídeos não exploram isso Como é que é? Você usa pedal por fora? Você usa belém dele? Ou flange? Como é que é o som? Eu atualmente eu uso tudo dele O pedal que eu uso Eu só uso o ao ar externo E um boost que fica lá pra frente Só pra controle dele Às vezes ele acha que tem que chegar mais um pouquinho Mas às vezes ele me fala Eu mesmo aumento aqui no Profile Que é o que acontece a maioria das vezes Gosto muito dos efeitos dele Teve alguns efeitos que eu não achei nele ainda Mas são efeitos muito particulares assim Que eu adaptei e a gente Eu e o Arthur junto A gente chegou até a mudar E a gente ficou muito satisfeito com o resultado Ficamos até mais satisfeitos do que com o resultado que a gente tinha antes E aqui no caso é um de backup né? Um de backup Esse aqui tem a mesma programação daqui de cima Ele fica ligado pra se tiver algum problema Mas eu nunca tive nenhum problema com ele até hoje De ele desligar Nem nada Nenhum problema Nem com ele nem com o remote E essa versão é com power? Essa é a versão com power É a versão completa dele Tem 600 watts O remote ele tá aqui Muita gente deve estar perguntando por que ele não tá no palco Você que troca os efeitos? É eu que mudo os efeitos todos do Mark Tool Inclusive pra passagem de som depois eu vou mostrar lá na frente Eu monto um remote lá na frente Pra eu poder passar o som pra ele Lá da frente pra não ter que ficar vindo aqui E acaba que você perde pouca referência Fica saindo o foco do som Então durante o show eu mudo tudo aqui pra ele Ele só faz uauá lá praticamente O resto só tudo eu que faço Entendi, tem uma sirene ali O que é isso? Pois é Isso aqui ó Isso aqui é outra coisa Isso aqui é É o botão tipo de salvação Sempre que tem algum problema Por isso que tá esse OS Ele me chama Qualquer problema Às vezes ele tá achando que a voz tá alta Às vezes mudar algum timbre de alguma coisa Às vezes eu esqueci de servir o uísque pra ele Que é uma das coisas que... Prioridade né? É uma das coisas que tem que estar ali em cima sempre Aí ele sempre me chama por aqui A gente optou por fazer isso que é uma saída legal Que às vezes eu fico mais tranquilo que atrás Eu não tenho que ficar o tempo inteiro olhando pra ele Eu sei se tiver algum problema a luz vai acender Mas isso... Independente disso eu tô sempre alerta Eu escuto tudo que ele escuta pelo fone Tem a transmissão também Também uso... Todos os volts tem comunicação interligada? Todos, todos tem Aqui a comunicação com o técnico de som Qualquer solicitação que ele faça Ou que eu acho que deve ser feita Às vezes eu acho que a guitarra tá Às vezes um pouco médio aguda demais Às vezes eu acho que tá um pouco alto Às vezes a caixa de bateria tá alta Às vezes eu faço a solicitação Ou ele me faz E eu passo pro técnico de som Interessante E essa parte de cima aqui? Tudo que eu uso na estrada Eu uso dobrado Eu não tenho nada em um só Tudo eu tenho dois Pra não ter nenhum problema Que às vezes a gente sai Fica uma semana fora Eu não posso me dar o luxo De deixar pra resolver depois Às vezes no primeiro show Eu tenho mais três shows pela frente Eu tenho problema alguma coisa Eu tenho que ter esse equipamento Já de antemão Pra fazer a troca E não ter mais problema Parece que você vai apresentar aqui O seu escritório Parece que você resolve tudo isso Minha road case, né Workstage Onde eu deixo as ferramentas Primárias assim Que eu uso pra regular a guitarra Tudo que eu preciso Eu tenho aqui Pra desmontar Pra soldar Pra fazer tudo Afinador Com uma caixinha aqui Que eu uso pra testar a guitarra Às vezes pra ver algum Quando o sistema não tá ligado Às vezes a gente chega antes Eu preciso pra testar Trastejo Alguma coisa Ver se a guitarra tá legal Posição de captação Aqui algumas Assessórios de solda Alicates Chaves de todos os tamanhos Chave Allen Revitadeira Alicate Aqui dentro Eu guardo os fones Caixinha de palheta Aqui eu tenho body packs reservas Slide Caixinha de slide Cabos pros body packs Aqui eu tenho fita de marcação Pra qualquer tipo de ocasião Pra qualquer problema Aqui eu tenho uma maquininha Pra trocar corda Tem um microfone aqui Caso eventualmente Algum dia Seja necessário A simplificação De alguma coisa Eu tenho aqui Um preso Que a gente implementou O camper na estrada Nunca mais usei Que cola Parafusos Switches Potenciômetros Tudo que possa dar problema Preciso de trocar Tem um forte Aqui eu guardo o camper Reserva Fica aqui Afinador Ou seja Tem tudo Correios Qualquer problema Que você tiver na estrada Você consegue resolver Qualquer problema Estava um pouco do passado Isso é muito interessante De falar Porque as pessoas Têm um conceito Às vezes erroneo De hold No caso aqui A gente tá mostrando Um ambiente de trabalho De um guitar tech Do Renato também Que a gente mostrou Vou falar aqui Com o dedo dos baixos Que é Ele é o braço direito Do músico e do artista Sem ele O músico não trabalha Ele não carrega caixa Ele faz acontecer Eu acho que é bem bacana A gente ter esse conceito Na cabeça Os músicos que estão começando Os que já trabalham Que é Eu respeito demais Esse trabalho O Zola Pra mim é uma referência No Brasil Quem sabe no mundo também Que eu assisto Os Rigs Run Down Lá de fora E... Tô me sentindo No mesmo ambiente aqui Vamos continuar aqui Agora fala de coisa boa Vamos mostrar as guitarras agora Bom, vamos só Aqui ó Essa é a guitarra principal dele Uma Custom Black Ela já sofreu até reparo Ela já chegou a quebrar o headstock Duas vezes Que pecado É Acontece Mas ele não ficou nem com raiva Que foi o filho Então... Acontece A gente usa esse nut Que é pra correção De afinação Quando rola... Quando tem alguma avaria De quebra De... Headstock Eles recomendam Esse nut Esse... Esse... Esse aqui... Velho... Não sei... É... É... Mas ele é da década de noventa Final da década de noventa É a guitarra que ele mais gosta de usar Pra ele... É a guitarra principal Pra ele... O som dele sai dessa guitarra A referência dele é dessa guitarra Capta 2 mudou alguma coisa? Na S57 Na maioria das guitarras dele Só pra S57 É... E... E... Corda... Corda... Ele usa tudo 010 Tudo 010 Herniball 010 Tudo... Ele endorce da Herniball De... Cordas excessores Essa é a segunda guitarra dele É a B É uma... Standard 79 Da época mesmo Antiga Então... Dá pra ver, né? Pela cara Cara... Essa tá surrada, hein? É... Essa tá... Mas essa tem um som muito peculiar, velho Ela não tem um som mais médio agudo Mais agudo E é muito... Eu gosto bastante dessa guitarra A pega dela é diferente Sá como é que... De 70 Tem uma curvatura diferente É uma guitarra muito interessante São as guitarras que ele usa mais Aqui tem uma reedição de 68 Uma tribust Seria a Les Paul C Ele varia... Ele varia... A maioria do show... Ele varia entre essas três guitarras O Mark Thule usa basicamente... A maioria das vezes Les Paul, né? A maioria das vezes Les Paul A gente tava com o extrato A gente tirou o extrato da extrato E a gente colocou essa guitarra aqui Essa guitarra do Mutier alemão Fez pra ele... Personalizado pra ele Do jeito que ele queria... Heater O Heater é mais conhecido por baixo, né? É... Ele tem muitos baixos... Muitos baixos bons... O PJ inclusive tem muitos baixos dele também Design bem popular Essa guitarra ele fez... Personalizado em homenagem aos filhos dele Tem a tatuagem que ele leva na mão Que legal Que é o Johnny e o Theo Os filhos dele, né? Johnny e o Theo Ele usa ela em duas músicas Esse CD novo tem... Somente com a participação do Nine Rodgers Tem umas coisas bem funkeadas, né? Fiquei curioso pra saber Como é que ele faria com... Com o Let's Go Esse som Pois é... Essa guitarra chegou... Ela entrou pro set em duas semanas Ela chegou substituindo um extrato que a gente usava Uma reedição de 58 Da Mary Kay Entrou muito bem Tem um som muito bom a guitarra É uma guitarra boa De... A pegada dela é boa A pinação É bem estável Surpreendeu A gente tá com ela duas semanas E ela entrou muito bem Essa aqui é uma reedição de 63 É uma 345 A variação entre as 335 Os 355 Tem algumas coisas Essa no caso Ela tem double block E ela é estéreo Você pode fazer Uma ligação estéreo Pra dois amplificadores Usando os captadores distintos E ele tem uma chave de defasagem também Pra você mudar a sonoridade A guitarra muito boa Muito boa também Todas né É lindo É lindo São tantas guitarras muito boas Ele usa só em uma música Ele usa na música do sol Essa aqui Aqui tem uma Chuck Berry Uma 355 Chuck Berry Que ele usa só em uma música também Ele usa na... Só Hoje Que é uma música aí famosa deles Ele gosta muito de usar ela Ela tem um som mais grave Mais encorpado assim Um som muito bonito Ele tem um bom gosto com a guitarra A gente pode pensar E essa aqui é uma White Falcon A última da lista aqui É uma White Falcon Que ela é estéreo também Ela tem captação piezo E as duas captações da Gret Você pode combinar elas De três formas Você pode ligar Sai duas saídas dos próprios captadores Duas saídas do piezo Ou uma saída de cada Você pode fazer essa combinação E é bem legal Dá pra explorar bastante times com elas Ok, ok Agora eu vou mostrar pra vocês lá na frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, acabou aqui a passagem de som O fato curioso é que os Olds passam som E também fazem sub né Na estrada Quando um membro da banda tem algum problema Eles que tocam no lugar deles Então além de guitar tech Ele cobre uma cultura Eu vi você caminhando lá na frente Você olha o PA Você fica com falta de tudo Fico com falta de tudo Fico sempre de olho Sempre que dá que tenho acesso Às vezes o palco é muito alto O acesso pra frente é ruim Mas eu procuro sempre ir lá na frente Pra ver como é que tá chegando o som Até porque é responsabilidade minha Também né O que tá chegando lá na frente Pro técnico de PA Bom, a gente já falou todos os pontos positivos Eu queria saber agora pontos negativos Do camper Se tem algum Uma coisa que não agradou Tanto você quanto o Maturi e a equipe Bom, a gente gostou bastante Até então não tive nenhum problema maior Agora sim E nem tive nenhuma Recebi nenhuma crítica A respeito do som Da qualidade do som não Só o técnico de PA Que tem alguns timbres do show Que ele sente falta De algumas coisas que eram antes Mas não é culpa do camper Nem do outro sistema A gente com o camper A gente mudou um pouco a concepção do som Porque ele deu uma possibilidade Muito mais ampla pra gente De diversificar o som A gente tem vários amplificadores Então a gente pode usar um amplificador Que tem um som clean mais bonito A gente tem a opção de usar isso Antigamente a gente não tinha A gente tinha que adaptar o clean A um amplificador E o som inteiro Lembrando que o Maturi usa Marshall Ele usa Marshall A gente usava o Blues Breaker A gente usava dois Um backup do outro Blues Breaker O JTM 45 Aqui pra mim é um amplificador sensacional Só... Eu só tenho uma queixa Acho só um problema Do modelo rack Não é do camper É do modelo rack Porque o modelo rack Ele não vem Com os mostradores de LED Como o do cabeçote O cabeçotezinho red Ele vem com os LEDs E isso atrapalha um pouco Na hora de você mexer Como eu fico por conta do macotulho Então eu já sei mais ou menos Mas na hora do show ao vivo Se você tá focando Com os LEDs luminosos No outro tem todos Todos os pinocles Tem LEDs luminosos Esse LED que eu perdi Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse é o anel de LED No modelo Hedge Todos vêm com LED Isso ajuda Você olha e vê como é que tá timbrado E o Knob é mais Tem 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 dois Knob E aqui ó Aqui são atalhos São atalhos do Vivem, o Feedback, o Mix, o volume do efeito, e aqui o tempo do MBR e o Mix. No outro, tem outro controle que precisa usar em efeitos e modulações. São dois controles também. São duas coisas que não veio no modelo rack, e eu até não entendi o porquê, mas é uma coisa que faz um pouco de falta. Mas, no geral, o Camper tem resolvido muito bem nossos problemas e satisfeito. Uma dúvida que é recorrente na internet é a utilização de guitarras diferentes no Camper. Como é que é isso? Você tem problema de input, de impedância de guitarra, o timbre muda, fica tudo igual. Eu vejo muito essa crítica de que todas as guitarras ficam iguais, e eu sei que eu tenho, não é? Não, isso não é verdade. Eu tenho algumas guitarras que tem um som, às vezes tem mais ganho, às vezes tem menos ganho. Às vezes eu compenso no próprio sem fio, que eu tenho ganhos no sem fio. Às vezes eu compenso, mas tem muitos profais do Camper que dá essa possibilidade. Porque quando você pega uma Fender, que é uma guitarra que tem menos ganho, e depois vai para uma Gibson, no mesmo modificador, o som é timbrado e você tem que mudar. Raramente você consegue arrancar um timbre legal. Você faz esses profais de input de cada guitarra? Não, não. Eu uso um input só porque eu corrijo aqui. Até porque a gente usa praticamente a mesma linha de guitarra, né? Mas o Les Paul, as 345, as 355, também tem um som muito próximo da Les Paul. E essa diferença eu compenso no Camper, no próprio cabeçote que eu estou usando no Profile. Agora, eu acredito que, em contrapartida, esse modelo para estrada é a melhor opção, porque ele é mais robusto, fácil de guardar em case, assim, do que o Red. É, sem dúvida. Porque o modelo Hacker é um modelo universal, né? Então, é muito mais fácil você conseguir uma case, você adaptar numa case. O outro modelo Red, você teria que fazer uma coisa e, numa ocasião dessa, eu teria que tirar ele lá de dentro, como eu faço com os cabeçotes ali. É uma coisa desnecessária. Aqui eu tiro só as tampas da frente e de trás, já deixo tudo ligado, tá tudo pronto. É só plugar a pedaleira e o sem fio e fechou. E, assim, na estrada você tem dois, assim, claro. Se queimar, se tiver alguma coisa, se tiver alguma pane. Você já teve alguma pane? Não, nunca tive. Já usou o outro? Não, nunca usei o outro. Inclusive, às vezes eu até ligo ele. Só pra esquentar, né? Aquela velha lenda do cabeçote, né? Que você não pode deixar ele muito parado. Sei que ele não tem válvula aí, não. Mas, de vez em quando, eu ligo ele aí só pra... Quer dizer que eu uso. É, só pra... Tá aí. É um... Muito confiável. Nunca tive nenhum problema. Então, esse profile aqui, remote, você usa pra passar som? É, esse eu uso pra passar som, porque esse já fica ligado direto. É do show. Aí vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse eu monto aqui só pra eu passar o som. Depois eu recolho ele, guardo lá durante o show. Ele fica aqui só com isso aqui. Com o AWA. A gente usa esse Clyde Deluxe aqui. Esse... Esse... Esse T-Rex. Que é um dual boost. Sempre tem dois boosts nele. Com equalização. De três bandas. O que que você achou da... Atuação de um pedal na frente do... Isso aí tá ligado no input. Tudo ligado no input antes. O que que você achou, assim, em relação a um amp normal? Funciona... Funciona muito parecido. Funciona muito parecido. Funciona muito parecido. Funciona muito parecido. O AWA também. O AWA também. O AWA também. Porque o Camper, ele tem... Ele tem o AWA dele. Se você tiver um pedal de expressão, você consegue controlar. E eu também uso um AWA na frente. Não porque é ruim. Porque eu gosto do timbre. Eu gosto da... Da pisada do pedal. É uma coisa particular mesmo. Então... Vai de cada um mesmo. É. Isso também eu cito diferença. O... A distância, né? A abertura que tem o... Um pedal de AWA normal. Um pedal de expressão, geralmente... A maioria deles. Eu acho que praticamente todos... Tenham... A abertura muito grande. Isso às vezes você fazer um funkeado. Alguma coisinha. Que você vai... Dificulta. Que você precisa abrir e fechar ele muito rápido. Ali tem um tap, né? Que você colocou. Aqui tem um tap. Eu coloquei um tap pra ele. Que ele usa muito pouco. Mas às vezes ele quer fazer um negócio. Ele pisa aqui no tap. Marca o tempo que ele quer fazer um negócio lá. Ele vai lá e faz. Esse tap externo aqui é tranquilo de fazer no camper. Porque aí você pode controlar coisas via mid. É... Colocar expressão pra controlar. Você pode até seis pedais de expressão. Tem aqui, ó. Você liga aqui. Um, dois, três, quatro. Ainda tem mais duas entradas atrás do camper. Eu não sei pra que tanto entrada, mas eles colocaram. Eu uso uma. Pra UAMI e modulações que eu queira controlar. Aí você pode colocar um pedal externo pro control tapping. Mas tem aqui também. Deve aqui. No caso dele aqui, como tá lá dentro. Essa capacitação. Ele colocou aqui no board. E outra curiosidade aqui que eu vi. São os JCMs ali. Aqui nós temos dois cabeçotes. Nós temos um JCM 800 e um JCM 900. Por que que eu uso dois? O JCM 800 é o modificador pra mim. É o favorito do Marco Tullio. É o que ele mais gosta. E eu particularmente também. É o que eu mais gosto. A gente aqui só usa o power dele com o camper. Do 900? Do 900. Do 900. Por que que você usou com o power? Do outro lado e não o power do camper. Sendo que é a versão com o power. Porque aqui a gente usa duas caixas. E o camper só tem uma saída de power. Aí não alimentaria. Tem até alguns aparelhos que fazem a divisão. Que eu poderia fazer esse splitter, né? Mas eu achei que era uma coisa a mais. que ia ter que comprar. E como a gente tem muitas coisas. Muitas coisas. A gente endossa da marcha. É uma coisa a mais pra dar problema. Exatamente. E no caso você usa o power do 900? E dito eu porque ele tem controle, né? Exatamente. Eu uso o power do 900. Porque ele é um dos... Porque os aplicadores mais antigos assim. Eles usam do Sand Ritane. E não era uma coisa muito usada. E o J1-900 foi um dos primeiros cabeçotes assim. Que ele veio com controle de volume. Que ele controla o power. Ou seja, é uma coisa a menos que ele fica... Ele fica independente de mim. Às vezes pra ele aqui, ó. Ele acha que tem que chegar mais um pouquinho. Ele não precisa de pedir pra mim pra eu aumentar no camper. Quando ele já chega e aumenta o tempo. São dois aplicadores muito bons também. Muito fortes. Muito resistentes. Que eu nunca tive problema. Aqui a gente usa quatro caixas 4x2. Tá? Sendo duas 1960 AX com greenback. Uma BX com greenback. E uma BV com vintage 30. O motivo de ser diferente são motivos aleatórios. Mas são caixas sensacionais. A preferência nossa é por greenback. E o vintage 30 é um falante que a gente gosta bastante também. Então aqui o camper vem praticamente nas caixas ali atrás. E no monitor. E no monitor case. Aqui são dois monitores da Meia. São dois MJF 212. Ele tem um drive e dois alto-falante 12. Pra mim é um dos melhores monitores que tem na estrada. Junto com o D&D. O M2. E outros também. Eu particularmente esse tem um grave que... Não conheço nenhum outro monitor tão bom assim. Estava escutando na passagem de som aqui. Vou te falar. Como guitarrista. Eu nem precisaria daquelas caixas ali atrás. O som aqui já tava nervoso assim. Aí. A gente usa aqui. Lá é só retorno. O camper que manda tudo. A gente manda o XLR direto pra mesa. Já vai pro pré da mesa lá. E você... Esse controle do XLR deu uma dada pra mesa. Você altera ou já combinou com o cara do som? Não. A gente combinou. Quando a gente implementou o camper. A gente chegou num... Consenso. Num consenso. Num fator comum. A gente chegou num volume que estava bom pra gente aqui. E que estava bom pra lá. A gente sempre usa o mesmo sistema no monitor. Mesma mesa. Mesmo pré e tal. No PA varia. Varia muito o PA. Varia muita mesa. Então a gente teve que chegar num número comum aí. Que desse certo pra ele. A mandada. Quem escolheu mesmo o nível. Foi o técnico de PA. Eu deixei a critério dele. Ele pediu uma mandada num limite bom. Que não esteja clipando nem nada. Uma curiosidade que eu vi aqui no pedalboard. Acho que muitos guitarristas aí vão gostar. Tem um botãozinho só pro Save Me Whisky. Que é aquela sirene que a gente viu lá dentro. Apertou aqui. Toca a sirene lá. Pois é. Esse aqui foi até a ideia do Marco Flume. Por que que eles se preocupam por isso? Geralmente eu monto na lateral do palco. A visão nossa. Nosso campo de visão fica muito perto. Fica próximo. Então aí não muda muito. Mas igual hoje. Igual às vezes eu tenho que montar atrás do palco. Quando é um festival maior. Já monto tudo atrás das caixas. Já anda tudo junto. Isso aqui ele pisa. Se eu tiver ocupado ou qualquer coisa. Eu já sei que ele tá precisando de mim. Eu vou lá e olho o que que ele precisa. Pra várias coisas. Pra aumentar alguma coisa. Baixar alguma coisa. Como tá aqui mesmo falando. Pra dar aquela calibrada na dose de uísque. Que é um acessório importante também. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Tira as dúvidas da galera. Valeu demais. Então vamos lá, tchau. Tira as dúvidas. Tira as dúvidas. A CIDADE NO BRASIL